Netinho, Netinho Brito Fala o que eu ando triste Pois na verdade eu estou É um desfoque tão grande Quando se perde o amor Eu já virei antarilho Eu já perdi meu valor Eu ando de porta em porta Perdido o que sobrou Eu ando de porta em porta Perdido o que sobrou Mas eu estou consciente Do que pode ser Talvez eu estarei pagando Pra um dia eu vencer Meu pai vai me dar tudo em dobro Se eu merecer Por isso a cruz que eu carrego Não é de você Mas eu estou consciente Do que pode ser Talvez eu estarei pagando Pra um dia eu vencer Meu pai vai me dar tudo em dobro Se eu merecer Por isso a cruz que eu carrego Não é de você Não é de você Mas eu estou consciente Do que pode ser Talvez eu estarei pagando Pra um dia eu vencer Meu pai vai me dar tudo em dobro Se eu merecer Por isso a cruz que eu carrego Não é de você Por isso a cruz que eu carrego Não é de você Não é de você Netinho Netinho grito Hoje me resta a saudade Da lembrança de um grande amor Que marcou demais em mim Agora só o que restou A gente era tão feliz Não sei porque tudo acabou Hoje só resta a saudade Das lembranças de um grande amor Meu grande amor Ainda não te esqueci Poderia voltar Os momentos que contigo vivi Poderia voltar Dos momentos que contigo vivi A gente era tão feliz A gente era tão feliz Das lembrança de um grande amor Meu grande amor Ainda não te esqueci Poderia voltar Poderia voltar Os momentos que contigo vivi Os momentos que contigo vivi Os momentos que contigo vivi As mãos que contigo vivi E a gente era tão feliz E a gente era tão feliz E a gente era tão feliz Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. Mas eu estou consciente do que pode ser Talvez eu estarei pagando pra um dia eu vencer Meu pai vai me dar tudo em dobro se eu merecer Por isso a cruz que eu carrego não é de você Mas eu estou consciente do que pode ser Talvez eu estarei pagando pra um dia eu vencer